Algo em você me traz, me leva além de onde eu conheço, Algo em você me basta, e eu não quero te verter, eu não preciso entender, Algo em você me tem, você sorri sabe tanto, algo agora em mim quer ter, E nem tente duvidar, não ouve duvidar, Você pergunta o que é o amor, eu não sei, ah, eu não sei, Eu só te peço pra trás, eu não sei, ah, 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 eu não sei, ah. Os sorrisos ficam pra além do tempo, como se a maré nunca as levasse da praia onde foram felizes, Há mulheres que trazem ao mar nos olhos pela grandeza da imensidão da alma, Pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens, Há mulheres que são maré em noites de tardes e calma. Algo em você me tem, você sorri sabe tanto, algo agora em mim quer ter, E nem tente duvidar, não ouve duvidar, Eu já não sei o que é sorrir, Sem você é assim, você sorrir, E se não é quem vai saber, E dizer como é que ser. Eu já não sei, ah, eu não sei, ah, eu não sei, ah, eu não sei, ah.